Música de Matheus e Natan, vamos lá! Tô sabendo porque ser as pessoas que você agora está arrependida Pega o telefone pra ligar e não me ligar Não faltou aviso, deveria ter me dado ouvido Se eu tivesse caído na farra e arrumado umas três namoradas Aí, cê tava lascada, cê tava lascada Fiquei sentado aqui no sofá, prevendo os tombos que ia levar Só te deixei sabendo que ia voltar Viva, rapaz, hein! Só a sofruta! Abre aí! Tô sabendo porque ser as pessoas que você agora está arrependida Pega o telefone pra ligar e não me ligar Não faltou aviso, deveria ter me dado ouvido Se eu tivesse caído na farra e arrumado umas três namoradas Aí, cê tava lascada, cê tava lascada Fiquei sentado aqui no sofá, prevendo os tombos que ia levar Só te deixei sabendo que ia voltar Só te deixei sabendo que ia voltar Pega o telefone pra ligar Pega o telefone no sofá, utan se rompou Obrigado.